Fala aí, meus consagrados, tudo bom? Mais um videozinho aqui pra vocês e agora com esse novo tipo de vídeo, novo modelo. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, lembra de comentar e falar o que você achou dessa build de hoje, falar o que ela tá achando do novo vídeo, falar o que tá achando da nova edição, que trazendo a build antes, explicando pra vocês, depois a gameplay, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas se vocês gostarem, dá um presente todo dia. E hoje a gameplay, meus queridos, é dela, Silvinha, mano, a build que me passaram em live, se eu vim a tank, uma build que eu não pensava muito, mas que depois de testar, comecei a gostar. Tanquei mais que um trevão antes da partida que vai ser mostrada, quase 100k de dano tankado, 13kzinha básica, dano bom, tudo bom. Tá um off tank, velho, é incrível, mano. Dá bastante dano, cura bastante, tá um bagulho absurdo. Mas vamos lá, mano. A build aqui vai ser uma build bem simples, a gente vai usar a build de emblemas de AP tank que tá aparecendo na tela pra vocês agora. Agora, quem quiser se basear ou copiar, fiquem à vontade. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora o item que vamos usar na nossa Silvion tank. Com essa esquizinha linda aqui dela, né? Basicamente a gente vai usar um Focus pra dar um sustain, quando você estiver perto de morrer, todo mundo sabe, né? Vai chupar a vida do nada. E vai deixar todo o time inimigo puto, porque é pra isso que a Focus tá no jogo. Vamos colocar uns Aelscook pra aumentar quase... quase não, né? Mais de 1k de HP da Silvion. Se a ideia é tankar, a gente precisa de HP. E junto com o AP tank lá, que vai aumentar o HP e o SP Attack, vai curar mais, vai ter mais HP. No total vai ter HP pra caramba. Cara, eu não sei, mas deve chegar uns... quase uns 10k de vida aqui nessa build. Eu já não sei por certo. E o Shell Bell é simplesmente porque ele tem status bar de SP Attack, vai aumentar o danozinho dela, que já é um negócio legal. Vai diminuir o cooldown reduction? É pouco, mas ajuda, querendo ou não, é só um cheirinho assim de cooldown reduction? Pouca coisa, mano, pouca coisa, mas melhor que nada. E ela tem a passiva, que recupera HP de vez em quando. A passiva deveria ser bufada, eu não acho que a passiva está funcionando tão bem, mas ainda assim o Shell Bell é um bom item. Como a ideia é curar a vida, eu vou usar tudo que curar a vida nesse Pokémon. Se você já usa essa build ou alguma coisa parecida, você pode mostrar o que é que você muda aí nessa build aí nos comentários, tá? Isso aqui é o jeito que eu uso ela, é o jeito que eu jogo. Pode não ser o melhor jeito, mas é o jeito que eu gostei de jogar, tá? Então essa aqui é a build de hoje, fiquem com a gameplay. Espero que vocês gostem do nosso tipo de vídeo aqui, trazendo a build, explicando mais ou menos como funciona, como é que é e cada coisa aqui antes do vídeo começar, tá? Se vocês tiverem alguma ideia de alguma outra coisa pra trazer durante o vídeo ou vídeos especiais sobre algum tipo de lane e tudo mais, deixa aí nos comentários, tá? Comenta aí se você deixou essa build, se gostou e agora vai pra gameplay, tá? Beijão, gente. O AD que me pega, né? Que eu acho que é Attack Damage, mas eu acho que não é isso não. O AD que me pega um pouco, eu não lembro. É porque no Unite é SP e AT. É meio foda, eu prefiro AD mesmo. Não, Amaral, é porque ele tá sem ATT por causa que mudou o produtor. Acabou de mudar o produtor do jogo. Aí o tempo que fica entre a mudança de um produtor pra outro, tipo... Não vai ter atualização mesmo. Porque antes era o Masahaki Hoshino, só que agora vai entrar Yuki Gabe no lugar. E não tem como eles fazerem uma atualização, tipo, um mês pro outro, tá ligado? Ah, e meio que as atualizações estão entrando agora. Vai botar de poxa, né? Eu sinto que vai botar de poxa. O cara quase morreu, mas quase não é morrer, né? Infelizmente. Sim, tem muita burocracia e tudo mais. As atualizações que estão saindo agora foi tudo feitas por Masahaki. Tipo, as coisas do outro vai entrar, tipo, só mês que vem. Vai demorar um pouquinho. A última atualização do produtor anterior sai dia 3. Aí é complicado, tá ligado? Se eu não me engano, a última atualização do produtor anterior sai agora. Espero que tire um mapa antigo. Se tirar um mapa antigo, abaixa a quantidade de coisa no jogo, né? De dados. Seria até bom pra galera que tem celular, mas o Ludrario acaba me adicionando. Seria até bom pra galera, né? No geral, que quer o jogo mais leve. Falta o dano. Falta o vida. Espero que não mude nada. Demorei pra entender o esquema de item de runas. Eu acho que esse item de runas não muda, mas vai chegar item novo. Porque esses itens novos já estão vazados, então eles definitivamente vão chegar. Precisa nem ser gênio pra saber quem é, né? Claro que não precisa, mano. Muito fácil. Peguei o beijo do Renon agora. Peraí pra comunar aí todo dia? Menos sábados. Todo dia, menos aos sábados. Os sábados eu tive pra descansar mesmo. Drenor... Oh, Drenor. Live de Drenor. Novo modalidade de live. De Unite, memezinho e alguns jogos variados. Se a gente jogar Mario Kart, Mario Kart não, né? Kart Rider, de Vise-Coin e outras coisas. Mas no geral, jogamos todo dia sim. Ai, pelo menos matei! Pelo menos matei. O Red Light pelo menos entrou. Dá-lhe. Infelizmente, ninguém pontuou. Pode ser nem mais carinhoso. Ué, carinhoso com quem? Olha os papos estranhos, cara. Esforço pra nada... É, entrou pelo menos 20 pontos, né, véi? Não foi tão pra nada assim. Entrou pelo menos 20. Ai, matei de novo. Eu mato, mas morro. Eu mato, mas morro. Era pra ser o controle. Ai, ai, ai. TTH. Te amo, mano. Era pra ser o contrário. É, caiu. Beleza, pô. Servidor tá nice. Eu mato, mas morro. Desculpa, mano. Desculpa, velho. A adicção ficou com Deus. A gente vai fazer diferença no final? Confia, confia, pô. Confia, tenho certeza, mano. A gente vai ganhar com esses 20 aí, véi. Ele tá aqui, vai ser explotado a qualquer momento. Não, não era pra tomar esse dano. Não era pra tomar esse dano. Não era pra tomar esse dano. Ai. Você prefere morrer do que perder a vida? Sim, mano. Eu preferia não ter morrido, né, mãe? Mas minha adicção, quando eu vou apresentar, trabalhar na vida geral... Não, não precisa apresentar trabalho, não, mano. É só falar mesmo, véi. O pior que eu nem destaquei 100%, véi. Ficou todos os stacks. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Gabriel. Tudo bom? Quase faleço. Quase faleço. Pega um pouquinho. Espota logo esse maluco, véi. Meu Deus do céu. Vem cá. Meu... O cara lutou? Ô, meu patrão, calma lá. Joga a mãe também aí. Pelo amor de Deus. Eu já tava morto. Era 3 contra 1. O maluco ainda lutou? Com a necessidade, véi. É pra eu não fugir mesmo, né? É gol ult topzíssimo, véi. É pra eu não fugir mesmo. Caraca, véi. O cara falou, meu patrão daqui, você não sai. É isso. Dá ali. Vai level 3 logo aqui. Juntar ultimate. É, o cara não quis deixar escapar, não, véi. O cara tem alguma coisa contra mim, mano. Dia 24 começa o meu curso de como ser um grande gostoso? Gostei, mano. Passa pra mim também. Eu vou morrer ainda, quer ver? Maluco, quase morri. Quase morri. Esse aí eu já sou... Ah, tá. Esse dá aula, né? E eu jurava que eu ia morrer ali ainda, véi. Olha os particulares quando, mano. Ele não vai conseguir escapar porque tá explotado. Mano, que coragem ver esse cara, véi. Sem HP nenhum. Coragem daquele maluco sem HP nenhum pra fazer aquilo. Ai, eu tomei a ultimate do Sub-Way, cara. A ultimate do Sub-Way quebrou minhas pernas. Ué, eu não tomei a ultimate do Sub-Way, não? 14 mil de dano, véi. Tomei 14k de dano do Saita, véi. Tá bom, tá bom. Tá tranquilo, pô. Ah, demais. Nem cabe na tela. Nem cabe na tela o dano. Bem básico, bem básico, pô. Balanceado, pô. O boneco está saudável, pô. Você pode deixar ele como, tá? Libera pra gerar o jeito que tá, ó. GG, pô. Boneco justo, boneco justo. Se tiver um tanque a pouco, ah, mano, tô com um bicho de tanque também, né? Bora combinar que essa bicho aqui é mais pra tanque mesmo, né? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Essa bicho aqui é mais pra tanque mesmo, né? Não tenho o que fazer. Foi top damage... Não fui top damage, né? Pô, Ianzão, vou deixar você top damage, brother. Pelo amor de Deus, mano. Eu fui top tanque, fui top cura. Pô, vem. Deixa eu ser top cura, mano. Eu tanquei mais que você, brother. Humilde, mano. Deixar ser top cura também, né? Se eu tivesse de pocho, talvez. Mas não tava. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.